Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bom, esse vídeo agora a gente vai fazer um resumo dirigido. Se você está acompanhando o planejamento, que está lá no meu Insta, tá? Planejamento 0800, grátis. Se você está acompanhando, esta é a semana 2, onde a gente tem que ter estudado, se você estiver seguindo a sequência do planejamento, movimento uniformemente variado e lançamentos verticais, tá? Tá? Então, vai lá, dá uma olhada no meu Insta, tá? Veja que planejamento este que estou falando. Se você quiser, aqui embaixo na descrição tem um link que te leva para esse planejamento também, tá bom? Além do planejamento, aqui na descrição tem um link que te leva para uma planilha onde tem as matérias mais cobradas nos últimos 5 anos na prova da especialista, tá? Em relação à física. Fechado? Fechado? Então, rola a vinheta! E aí, galera, beleza? Lembrando que esta não é uma aula completa, tá? O foco aqui é fazer o resumo dirigido destes dois assuntos que eu estou colocando aqui. Movimento uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado e lançamentos verticais e queda livre. Fechado? Se você quer a aula completa, aí esse material está lá na plataforma, tá? Que está com preço super maneiro, pagamento único, link na descrição. Aí você poder ver realmente todo o material em PDF, toda a aula completa, tá? Mas que não é o foco deste vídeo. Aqui, já começando agora, sem enrolação, a gente tem que lembrar que se é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, o famoso MRVU, eu não posso esquecer que a trajetória é uma reta, tá bom? Então, a trajetória, ela é retilínea. Neste movimento, eu não posso esquecer também que a aceleração, ela será constante, tá? A aceleração CTE, constante. A aceleração, ela é responsável em fazer a variação da velocidade, em provocar a variação da velocidade. Só que a velocidade neste movimento, ela não varia de qualquer jeito. Ela varia de forma uniformemente, tá? A cada tempo que passa, ela varia na mesma proporção. Então, esta variação, em um determinado tempo, ela também é constante. Cuidado para não cair em pegadinha, tá? Velocidade constante, é MRU. Aceleração constante, MRUV. Variação da velocidade constante, MRUV. Claro que para ser R, tem que ser em litilíneo, tá? Trajetória é uma reta, tranquilo? Funções e equações que a gente pode, podemos usar neste tipo de movimento. O que não pode faltar no seu resumo? O que não pode faltar? Que a velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Tá bom? Que é o famoso, vovô e vovó ainda tentam. Ou então, voate. Outra que não pode faltar é da posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes T ao quadrado. Função da velocidade em função do tempo, função da posição em função do tempo. Aqui a velocidade varia linearmente de acordo com o tempo. Aqui a posição varia com o quadrado do tempo. Já sabemos que aqui vem de uma função do segundo grau. Tem parábola, tem báscara, tem tudo. Outra que não pode faltar no seu resumo, tá? Equação de torre sério. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, vezes delta S. Deslocamento, aceleração, velocidade inicial ao quadrado, velocidade final ao quadrado. Vovô e vovó, mais 2, amigas de um triângulo saudável. Fechou? Frases aí que ajudam você a gravar estas fórmulas. Mas invente a sua, tá bom? Essa aqui todo mundo chama de sorvetão, tá? Porque é o sorvete grandão, tá? AT, 2 em cima, 2 embaixo. Tranquilo? Cálculo de velocidade média. Você pode continuar usando o delta S sobre delta T. Se você tiver o deslocamento, tiver a variação de tempo, você acha a velocidade média, no MRUV. Mas pra cá tem uma função, uma equação muito usada, que é a média entre as velocidades. Velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Estas duas fórmulas que ajudam a calcular a velocidade média. E malandramente, se esta calcula a velocidade média e esta calcula a velocidade média, eu posso igualar as duas. E aí eu tenho um IPC aqui muito maneiro, tá? que delta S sobre delta T é igual a V0 mais V dividido por 2. Muito importante pra gente usar quando o exercício não der aceleração. Aí eu não preciso ficar fazendo o sistema procurando calcular a aceleração. Se é MRUV e ele deu pelo menos de 4, 3, a outra eu consigo achar com esta fórmula sem precisar da aceleração. Tranquilo? E pra saber se é acelerado ou retardado? Lembrando que acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta. Se o módulo da velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, o movimento é retardado. Lembrando que o sinal da velocidade é só pra dizer se está a favor do sentido da trajetória ou contra o sentido da trajetória. Tranquilo? Se eu tiver velocidade e aceleração com sinais contrários, eu tenho movimento retardado também. Se eu tiver velocidade e aceleração com sinais iguais, eu tenho movimento acelerado. Então eu tenho duas maneiras de observar. Ou observo pelo módulo, ou observo pelos sinais da velocidade e aceleração. Aqui, cuidado! Muita gente cai do cavalo achando que pra saber se é acelerado ou retardado, é só olhar o sinal da aceleração. Não! Eu tenho que ver se ele está a favor da trajetória. Pra velocidade ser positiva, aí a aceleração tem que ser positiva também. Acelerado. Se ele estiver contra a trajetória e a aceleração for negativa, o movimento é acelerado também. A favor da trajetória, aceleração negativa, retardado. Contra a trajetória, aceleração positiva, retardado também. Tranquilo? Voltou na sua revisão? Não pode faltar na sua revisão, não pode faltar no seu resumo. Gráfico, posição em função do tempo, conhecimento básico que você precisa ter. Que é uma parábola que pode ser com a concavidade voltada pra cima ou concavidade voltada pra baixo. Concavidade voltada pra cima é um menininho feliz. Tá? É um menininho feliz. A aceleração positiva. Concavidade voltada pra baixo é um menininho triste. É um menininho triste, aceleração negativa. No vértice da parábola, tanto faz com a concavidade pra cima ou para baixo, no vértice da parábola acontece a mudança de sentido. Falar mudança de sentido no MRUV significa que ele agora vai mudar o sentido da trajetória. Nesse caso aqui, ó, tá passando o tempo e a posição tá diminuindo. Tá passando o tempo e a posição tá diminuindo. Contra a trajetória, velocidade negativa. Vértice da parábola, mudou a trajetória, mudou o sentido, quer dizer, agora ele tá indo a favor da trajetória. Agora, velocidade, ó, positiva. E aqui nesse caso, ele tava indo a favor da trajetória, subindo, a favor da trajetória. Aqui, velocidade igual a zero, mudou o sentido. E agora, ó, tá descendo. Contra a trajetória. Tá bom? Então, isto não pode faltar no seu resumo e na sua revisão, tá bom? Vamos ver agora o que não pode faltar em relação ao gráfico da velocidade em função do tempo, em relação ao gráfico da aceleração, e fazer aqui umas aplicações pra você entender melhor este assunto. Fechado? Então, galerinha, só vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Não deixem de, se você estiver gostando, colocar gostei. Se não estiver gostando, colocar gostei. Tá? Isso é muito importante. Essa interação é importante pra que eu continue com essa série, fazendo este resumo dirigido pra prova da E.A. Até o final, tá? Mas eu preciso que você me ajude com isso. Fechado? Então, coloca aí. Já agora, gostei ou não gostei? E outra coisa, não me deixa de fazer a sua inscrição no canal, tá? Se inscreva no canal, aí ativa o sininho. Pra quê? Pra que esse vídeo apareça para mais pessoas. Tranquilo? Vamos ajudar todo mundo a entender melhor e fazer o seu resumo de uma forma mais correta. Tranquilo? Tô com você? E outra coisa que vamos lembrar. Esta aula não é aula completa. A aula completa está na plataforma. E parar, ficou faltando falar um bizu, ficou faltando falar aquilo. Estes bizus específicos, entendeu? A parte mais aprofundada da matéria está na plataforma, tá? Se quiser saber mais sobre a plataforma, dê uma olhada na descrição do vídeo. E por último, não deixe de pegar o seu planejamento e a planilha pra você ver quais são as matérias mais cobradas na prova. Tá bom? Tá comigo? Então, continuando aqui. Continuando a falar agora dos gráficos. Só que agora é o gráfico de velocidade em função do tempo. Neste gráfico, a área, tá? A área é numericamente igual a ΔS. Igual ao deslocamento. Isto não é novidade pra você. Até porque lá em MRU, se você não viu, dá uma olhada. Tá bom? Teve aparecido com um card aqui. Beleza? Dá uma olhada lá na aula de MRU que a gente falou sobre isso. Neste gráfico, já que a velocidade varia, a gente tem uma reta subindo ou descendo, cujo cateto oposto sobre o cateto adjacente será igual à aceleração, tá? Variação da velocidade daqui pra cá em função da variação do tempo. Não pode faltar no seu resumo. Fechadinho? E se tiver um gráfico de aceleração em função do tempo, o que tem que ter no seu resumo? Na sua revisão, que não pode deixar de lembrar que a área é numericamente a variação da velocidade. Caiu um gráfico de aceleração em função do tempo, esta área é a variação da velocidade. Fechadinho? Tranquilo? E aqui? Lançamento vertical pra cima, lançamento vertical pra baixo e queda livre. Queda livre. A velocidade inicial é zero, ele é abandonado, tá bom? Lançamento vertical pra baixo. Você fez um lançamento para baixo, então ele tem uma velocidade inicial diferente de zero. Deixa eu falar uma coisa aqui. Muitos livros falam que esta aqui é queda livre e isso aqui é lançamento vertical pra baixo. Mas, na verdade, os dois, se a gente desconsiderar a resistência do ar, eles são queda livre. A diferença é que este corpo é abandonado e este corpo é lançado, tá bom? Mas os dois são classificados como queda livre, onde você desconsidera a resistência do ar. Entendeu? Alguns livros falam que queda livre é este quando é abandonado e lançamento vertical pra baixo é este quando é lançado. Os dois são queda livre. A diferença é que um é abandonado e o outro é lançado. Tranquilo? E lançamento vertical pra cima, ele é o mais completo, tá? Você lança com uma velocidade inicial, ele vai chegar a uma altura máxima, vai mudar o sentido da trajetória. Opa! Na altura máxima, a velocidade final aqui é zero. Velocidade zero vai mudar o sentido da trajetória e agora ele vai cair. Tá? Este conceito você tem que ter em mente, tem que ter no seu resumo. Fechado? Na subida, tá? Na subida, o movimento é retardado. Por que parar? Porque o módulo da velocidade, ele diminui. Tanto que ele chega a zero. E na descida, tanto faz que esse corpo agora vai descer, ou aqui no lançamento vertical pra baixo, ou aqui na queda livre. Na descida, o corpo é acelerado. O legal, o interessante aqui do lançamento vertical pra cima, é que quando ele atinge a altura máxima, a velocidade é igual a zero. Logo agora ele vai começar a cair. Logo ele pode ser considerado um corpo abandonado, como se estivesse em queda livre. Entendeu o conceito? Tranquilo? Aqui são as funções, as fórmulas, são as mesmas do MRUV. A única diferença que agora, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele é um lançamento na vertical. Mas ele também tem uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então eu uso as mesmas fórmulas, tá? A posição final de altura é igual a posição inicial de altura, mais velocidade inicial vezes tempo, mais gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade final é igual a velocidade inicial, mais gravidade vezes tempo. O que a gente tem que prestar atenção aqui, não pode esquecer, galera. Que aqui, no lançamento vertical pra cima, se eu orientar a trajetória pra cima, na subida, a velocidade é positiva. Quando ele descer, a velocidade será negativa, tá? Desde aqui, ó. A favor, na subida, positivo. Agora, na descida, vai vir contra a trajetória, negativo. Se na subida é retardado, então, velocidade sendo positiva, o sinal da aceleração da gravidade entra aqui como negativo. Tá bom? Pra ser um movimento retardado. Quando ele desce, ele vem contra a trajetória. Aí a velocidade é negativa. E eu já botei a aceleração negativa, ele fica como acelerado. Isto é orientando para cima. Posso orientar para baixo? O exercício pode mandar orientar para baixo? Pode. Mas aí esse bizu tá lá na plataforma. Fechado? Agora, galera. No lançamento vertical para baixo, se eu orientar a trajetória para baixo, a velocidade é positiva. E como na descida é acelerado, a aceleração da gravidade é positiva. Queda livre, corpo abandonado, a favor da trajetória, orientando para baixo, velocidade é positiva. E aceleração da gravidade? Positiva também, mostrando que é acelerado. Entendeu esse lance? Tranquilo? Isto aqui tem que estar no sangue, hein? Isto aqui não pode faltar no seu resumo. Algumas fórmulas bizuas eu coloquei aqui, tá? A altura máxima do lançamento vertical para cima pode ser igual ao tempo de subida vezes velocidade inicial dividido por 2, tá? Isto aqui calcula a altura máxima. Se você pegar o tempo, multiplicar pela velocidade inicial e dividir por 2, você acha a altura máxima. Tá bom? Tempo de subida. No tempo de subida, você pode considerar como descida, isto aqui tudo some. Aí o 2 passa para cá multiplicando, gravidade passa para cá dividindo, o t² passa para lá em forma de raiz quadrada, tá? Então o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, pode ser visto como a raiz quadrada de 2 vezes h max sobre a gravidade. É uma fórmula... Eu prefiro usar aqui, mas tem muita gente que gosta de agravar esta fórmula, tá? Esta fórmula vem daqui. A gente vai só considerar o tempo de descida. Tempo de subida também pode ser v₀ sobre a gravidade, tá? Tempo de subida... Lembra que no tempo de subida, este v é igual a zero, tá bom? Vai passar aqui a NHC negativo, vai passar para cá positivo, gravidade passa para o outro lado, tá bom? Então, aí o tempo de subida fica igual a velocidade inicial sobre a gravidade. Essa fórmula aqui também deduz daqui, mas é uma dedução mais bonita, tá? Então são fórmulas rápidas, mas que todas elas vêm daqui. Se você souber estas três aqui, já mata a questão. Tranquilo? Então a gente fez um resumo dirigido de movimento uniformemente variado e lançamentos verticais. Pará, mas eu queria a aula completa. A aula completa está no link aqui da descrição, tá? Dá uma olhada lá, lê como é que funciona e eu espero você na plataforma. Tá, não acabou não, não acabou não. Segura aí que agora a gente vai fazer duas aplicações, dois exercícios para a gente poder ver como é que funciona a aplicação destas fórmulas, tá? Segura aí. E aí, galerinha, vamos fazer estas duas aplicações para ver como é que se aplica aquele conhecimento que precisa estar no seu resumo. Mas antes, já curtiu? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Então agora vamos aqui, tá? Lembrando que é um resumo, aula completa. Dá uma olhada no link na descrição. Um atleta salta fazendo uso da plataforma situada a 5 metros de altura. Então a plataforma está a uma altura de 5 metros do nível da água. Se o salto for a partir do repouso, velocidade inicial igual a zero, qual será a velocidade com que ele se chocará na água? Gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Então o que era a velocidade final? Vamos lá. Posso usar a fórmula da altura? Aquele sorvetão? Não, porque lá na fórmula não tem a velocidade final para poder achar. Posso usar a voate? Tem velocidade final. Mas eu precisaria do tempo. E aquele não me deu tempo. Opa! Se ele não te deu tempo e ele não quer saber o tempo, não perca tempo. Use. Tudo certo. Então velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a gravidade vezes esta altura. Considerando lá na plataforma a posição zero, a posição final aqui é exatamente a altura. Velocidade final ao quadrado é o que eu quero descobrir. Velocidade inicial ao quadrado dá zero. Duas vezes. Orientei para baixo. Velocidade está aumentando e a gravidade vai ser positiva porque o movimento é acelerado. A altura vale 5. Velocidade é igual a raiz quadrada de duas vezes cinco, dez, dez vezes dez, cem, logo dez metros por segundo. Esta é a velocidade com que ele vai se chocar. E aí? Foi? Tranquilo? Olha este outro aqui. Tem este carro que vai passar por uma ponte de setenta metros e o tamanho dele vale 3,5 metros. Ele vai sair do repouso e ele quer saber o tempo total para ele poder atravessar esta ponte. Aí ele dá uma informação a mais. Ele atinge de zero a 108 km por hora em dez segundos. Esta informação não se refere à travessia aqui da ponte. É uma informação que tem uma aceleração que vai de zero a 108 km por hora em dez segundos. É uma informação a mais. Mas como a aceleração é constante, esta informação vai servir para eu calcular a aceleração. Ah, parar! Mas se eu não quisesse descobrir a aceleração, Eu daria para resolver isto aqui? Não, porque eu precisaria pelo menos da velocidade final. Então não adianta. Eu preciso calcular a aceleração primeiro. Então, calculando a aceleração, vai ser variação da velocidade sobre a variação do tempo. Esta velocidade aqui, se você dividir por 3,6, isto vai ser igual a 30 metros por segundo. Então, a variação da velocidade é 30. A variação do tempo é de 10. Logo, a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, este exercício foi dado para você descobrir que a aceleração deste carro vale 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração, eu tenho a distância total que ele precisa percorrer e preciso do tempo. Torricelli, não dá. Por quê? Ele precisa de tempo. Voate. Voate, não dá. Por quê? Porque eu não tenho a velocidade final. Aquela fórmula bizu, das velocidades médias, não dá. Por quê? Porque eu não tenho velocidade final. Tranquilo? Está lembrando das fórmulas que eu estou falando? Então, sobre o qual? A da posição. S é igual a S0, mais V0, vezes T, mais a aceleração, dividido por 2T ao quadrado. Posição inicial, posso chamar aqui, quando o carro atravessa totalmente a ponte, é porque a traseira do carro vai atravessar essa ponte. Se a frente chegar aqui, o carro não atravessou a ponte. Ele só atravessa totalmente a ponte, enquanto a traseira do carro passa por aqui. Certo? Então, a posição final vai ser igual a 73,5. Porque se aqui é 0, aqui vale 73,5 metros. 73,5 metros. Posição inicial some, ele sai do repouso, velocidade 0, 0 vezes qualquer coisa 0. Aceleração, eu achei com essa informação aqui, 3 sobre 2T ao quadrado. Esse 2 está dividindo, passa para lá multiplicando, 2 vezes 73,5. Vai dar 147. 147 é igual a 3T ao quadrado. 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. T é igual a raiz quadrada de 147 dividido por 3. Vê se eu fui rápido aqui, tá? Eu já peguei esse 3, passei para cá dividindo, já tirei a raiz quadrada. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9, 27. 49, que é igual a 7 segundos. Então, galerinha, o tempo que a traseira dele vai levar para atravessar totalmente esta extensão de 73,5 metros é de 7 segundos. Tranquilo? Então, galera, agradeço aí, espero que você continue com a gente, acompanhando esse resumo dirigido. E lembre-se, qualquer coisa, estou com você até o final da sua preparação. E lembre-se,